E aí, gurizada do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa série. E o vídeo de hoje promete, gurizada! Hoje temos o jogo de volta da semifinal contra o Rene pra jogar. E a gente tem que vencer, tem que fazer gol. Se der 0x0 eles passam porque fizeram um gol na nossa casa. Então a gente vai ter que dar um jeito de fazer um golzinho nesse jogo. E vamos pra cima com força máxima. A gente tá tendo uma sequência difícil, né? A gente... A gente tem sofrido muitos empates e viradas. A gente começa até fazendo o primeiro gol, mas daí já desanda a coisa. Esse segundo turno não tá tão bom igual o primeiro. Mas vamos tentar pegar esse jogo aqui contra o Rene. E mudar um pouco as coisas. Tentar voltar a confiança. Porque a gente merece resultados melhores, gurizada. Último jogo lá, a gente começou ganhando de 2x0. Os caras empataram no último lance. Aqueles gols de cabeça, né? Que sempre acontece. Os caras empataram no último jogo. Marrera. Quem vai chegar no final do jogo? Carrega o gol no meio. É a oportunidade de abrir o gol. Bem, eles começam a clicar, Peter. Não deu a chance. Avançando no gol aqui. Apenas no gol! Pinchado e fora para um corner. É isso. Já começam pressionando os caras. Um escanteiozinho pra gente. Nossa! É isso. O Zidane tava sozinho na hora que eu vi. Cruzei. Gol! 1x0, gurizada! Saiu mais rápido do que eu pensava esse gol. Agora as coisas estão mais tranquilas. Eles precisam fazer um gol agora pra levar pros pênaltis. E começamos cedo aqui, hein, galera? Começamos cedo. A moral agora vem toda pra nós. E estamos perto dessa final aí, gurizada. Vamos segurar esse jogo. Tentar fazer mais um golzinho, é claro, né? A gente... Considera o agente melhor que eles. Então vamos jogar... Ofensivo. Vamos jogar pra frente. Mesmo jogando fora de casa. É isso. Monta Rubio Hezboefel Beranger Zidane He cleared The Bulls out for a goal kick Melchior Marrera Beranger Brudet Cortone He tries his luck Over the bar Not really threatening the goalkeeper there Well I think the defence has got to start asking questions of themselves there They let him get in the shot unchallenged Adelton Oh flag was up Just offside then He'd strayed off the last man And the referee's assistant was pretty alert then Jean Brudet Beranger Fortunet And he lays it back Won the ball well Melchior Held on to the ball there Monta Rubio Adelton Melchior Embiér The ref sees nothing wrong So on we go And Zidane Almost 30 minutes gone The keeper didn't hang back But came forward And made the ball his Zidane Rudet Didn't give the ball away And still they advance What a free kick In a promising area Can they make it count Hangled in towards goal No Off target I think there was some good movement off the ball that would have given them a better chance on goal Pass lacking there To the man in space Oh Very close But just past the right post But it was hit with plenty of pace But just not on target Here's Zidane Demont What can he conjure up here Zidane Couldn't put it away there But not a bad effort They'd love to have seen a goal But that wasn't quite up to him Bufeld And Bufeld Lovely control here Well read and intercepted Fortuné Shots for another goal perhaps Zidane That's wide Couldn't get the accuracy there A great masterclass No game of today Jogando muito Fez o gol And Zidane And Zidane Top quality Close control Demont Get it Good clearance The first half is over And the teams head off To the dressing rooms The managers have had plenty to mull over Before giving their half time team talks Can you ever give us your thoughts On the second leg so far Well I know both the players And the manager Were disappointed With the tyre After the first leg But their situation Looks more encouraging now So as the managers Talk to their players In the break The score stands at 1-0 As the second half kicks off Let's hope we're in store For a great half of football here They've switched sides For the second half Beranger Cut out there And the attack is thwarted Zidane Oh what a goal É ele Decidiu parar da Panois Agora não tem mais chance Para eles Eles vão ter que fazer 3 gols Vai conseguir classificar, ou seja, isso aqui já é nosso, colocar alguns caras para descansar, tirar o Kruger, colocar o Lorenz, colocar o Marshall no lugar do Postuma e tirar o Zidane para colocar o Mulan. Próxima temporada a gente vai ter bem mais jogos na agenda, então a nossa meta é classificar direto para a Champions, porque daí a gente não precisa jogar mais aquela fase de grupos da pré-Champions, que são seis jogos. Então a gente, se a gente terminar em segundo ao invés de terceiro, a gente corta seis jogos do nosso calendário, gurizada. A gente classifica direto para a Champions, não precisa jogar aquela primeira fase de grupos. Então é por isso que é muito importante a gente dar a vida aqui para tentar ficar pelo menos em segundo para ir direto para a Champions. 15 minutos de segunda-feira, não precisa ser uma chance de um a cross aqui. Um grande cross. João, Berenger, Brudin, slip through the gap, clears it away with the first round. O cara não tem mais chance, rapaziada. Essa vaga é nossa. Tamo na final, porra. Tinha que sair um gol dele, né? Fortuné fez boa jogada. Fez a jogadinha padrão dele. Foi pro canto, levou a marcação. Abriu espaço no meio, tocou no meio. E é gol. Abriu. They're comfortably in front now with a three-goal lead, Trevor. Yes, hopefully they'll really turn on the style now. Monterrubio. Still with the ball. Good attacking position, too. He sliced that well wide of the right post. I think the line of defense was really exposed there. They've got to watch their man better in those situations. Still their ball. Good attacking position, too. To the man in space. Caps the ball neatly. Headed away. Finds himself in the area. And he tries again. Now he's got a chance to whip it across from the right. Good pass. Collects the ball nicely. Could be a chance here. Hang on to the ball. Hang on to the ball. Promising position here. Moreira. Moreira. Melchior. Encuemba. Melchior. And Bia. Runs with the ball towards the right flank. Blade into the middle. Cross went in, but nobody on the end of it. Another shot blocked by the keeper. They must be wondering what they have to do to beat this goalkeeper today. Caramba, velho. Quase que o Fortuné faz um gol de carrinho, mano. Que bizarro. It's into the face of gold. Amazing save by the keeper. Here's Bufeld. We're into the last five minutes. Can they stay in control and book a place at the final? Melchior. Bufeld. Moreira. Down the line. Well found by his teammate. To the man in space. Missed it away. The keeper has been kept busy today. They've had a few decent attempts, but the keeper's been too good today. Dashes along the left side flank. Dishes along the way. Dashes along the left side flank. It's scored! Aeeee! O Fortuné tinha que deixar o dele. O Fortuné que deve ser o artilheiro da Copa, né? Ele já foi o artilheiro da última Copa. E agora marca mais um Tá faltando dele né Vamos ver a assistência caiu pro Moulin Quatro gols com quatro assistências Time coletivo 4x0 hein gurizada Pra não deixar dúvidas Que a gente merece pra essa final E vamos pegar o nosso Rival né Na verdade nosso maior rival É o Paris Saint Germain Mas por enquanto aqui O Lyon tá sendo um rival nosso Um time difícil de enfrentar Acho que a gente perdeu pra ele Se eu não me engano É o time que vai ser campeão Francês ali provavelmente Vamos dar uma olhada aqui ó É o Fortuné Tevez e o Had ali Juntos com dois gols Vines e Dan... é com quatro né Vines e Dan e Moulin com dois gols Nas assistências E Dani e Fortuné Com duas assistências Caru e Wilthor também Olha o Good Johnson Rapaz o Good Johnson tá Sete gols na Champions League Loucura Tá Vamos ver a tabela novamente Aqui a gente tá três pontos Atrás do PSG Então Não vai ser fácil Pegar os caras aí Mas a nossa meta É terminar em segundo Vamos dar a nossa vida aí Pra tentar terminar Na segunda colocação E tá acabando cara Faltam um Dois Três Quatro Cinco Seis Faltam seis jogos Pra acabar E um deles é contra o Lyon Um deles é contra o PSV Um deles é contra o Monaco Temos uma agenda Meio difícil né Mas nessa rodada O PSG vai enfrentar o Lyon Galera Então muito provavelmente aí O PSG vai 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 tropeçar Então Se a gente vencer esse jogo aqui A gente pode encostar neles né Tô projetando isso Pelo menos né E eu acho que vai acontecer Então vamos lá É Cara Como a gente tem uma sequência Pesada De jogos A gente vai ter que Rotacionar o elenco Novamente Então Nesse jogo aqui Vai Sanz Titular Vamos colocar Vamos colocar também O Benon Pra jogar na lateral esquerda Dessa vez É E aqui E aqui Cara Vamos de Pelais Bom E eu acho que Hoje Eles vão se dar bem Ali O Pelais Tá me surpreendendo Bastante As vezes que eu joguei com ele Eu achei ele bem bom Então Acho que vai ser um cara Que vai agregar Aí No nosso time E vai Tem tudo pra fazer Um bom jogo Então Bem 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 Clever Broekin hoめ pro sei a few words. Clever! Hello Peter, good afternoon to everyone watching, let's get started I say. Into the second half of the season now, and they're still at the right half of the table, thanks to some pretty impressive performances. E aí Bela bola do Pelais, hein, cara? Boa jogada aqui pela esquerda Já começamos levando perigo Com Bernon e Postman o nosso time fica bem ofensivo nas laterais, né? Ai, meu Deus E é isso, cara Jogada deles pela esquerda lá Saíram pelas laterais Tive que ficar um pouco mais exposto, sim, ao meu ver Vamos Fortunê, galera Fortunê acordou, hein Acordou de novo Belo passe do Zidane Deixou ele na cara do gol e dessa vez ele fez Certinho Mandou, chutou onde tinha que chutar E é isso They've taken the lead Well, again, he's opened up from here Let's see how the opposition Jocelyn Bresho 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 Mizaru Decent delivery here Might set up another goal-scoring opportunity They'll battle for this in the middle They're in a good position down the right Zidane Not a bad effort there But not accurate enough to be threatening Mizaru Can he test the keeper? The keeper's got it More 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 Muito bom. O que é isso? 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 Eu não acredito que o cara passou por aqui. Os dois zagueiros, mano Porque ele tá meio cansado ali Tomou a decisão equivocada E E não podemos deixar eles Empatar, cara Pelo amor de Deus Os últimos jogos tem sido muito cruéis Aqui no campeonato, mano Demont Eles estão fazendo muito progress Então o right Well dealt with By the keeper Okulami Oslo Pelo amor de Deus, mano Nós não conseguimos segurar um jogo, galera Nós não conseguimos segurar um jogo mais nesse campeonato O que que tá acontecendo, velho? Será que tamo relaxando no segundo tempo? Será que é azar? Será que é, cara? Ah, não, macho Agora ferrou, velho Até recuperar essa bola E colocar ela no ataque de novo Já acabou o jogo E quase que... Meu Deus, o que que aconteceu aqui, velho? Quase que acaba pior do que a gente tava pensando ainda, galera Quase que os caras fazem Meu Deus, Demont Meu Deus, cara Que ódio que eu tô, velho Eu tô... Tô ficando puto da vida já com essa competição, cara O que que é isso, velho? Mais um resultado desse Começamos ganhando e deixamos ele empatar Enquanto isso, o PSG ganha de 4x0 do Lyon, galera Seis pontos... Não Cinco pontos agora na nossa frente E a coisa fica complicada, velho A coisa fica complicada e a fase não é boa Fomos pra final da Copa Ganhando de 4x0 Mais a Zika aqui Na Liga tá solta, velho A Zika da Liga tá solta, mano Vamos ver quantas rodadas aí que a gente tá Uma Duas, essa aqui, o 2x2, né 1x1 contra o Roda também 0x0 contra o PSG Perdemos pro Trash Caramba Não lembrava disso, galera Última vitória foi contra o Bordeaux Então tão aí, ó 1, 2, 3, 4, 5 jogos Seguidos da Liga Sem vencer, velho Três deles fazendo gol Primeiro E depois Cedendo a vantagem Mas é isso Próximo episódio Temos uma final de Copa pra jogar Contra o Lyon É... Ansioso por esse jogo Vamos ver se a nossa sorte volta Nessa partida É o jogo mais importante Da nossa história Até agora É... Eu acho que agora Muito mais importante Do que terminar em segundo Aqui É vencer esse título, né Tamo numa final E... Vamos focar todas as nossas fichas aí Pra esse confronto contra o Lyon E... Aqui ficou difícil Mas ainda não é impossível, galera Ainda dá pra voltar Tentar Fazer uns pontinhos ali Mas realmente Nossa situação aqui Tá... Complicada, né Nós somos um time Que não faz muitos gols também Então Tá bem que faltando Um... Uma força mais forte No ataque Se bem que o Fortuné aqui, ó Tem cinco gols No campeonato Achei que tinha até menos Sabia? O Demon ainda não fez gol Mas é o líder Em assistências E é isso Vamos ver aqui Quantos gols Que a gente fez Ó, 29 Se comparado Ó... Ó, a gente É um dos piores ataques Da competição Se for ver A gente tá Na parte de baixo Dos melhores ataques Ó, o Sushou tem Trinta e sete gols feitos Galera, olha só Mas também, claro, né Somos a melhor defesa Disparado, né Defesa vem sendo Um pilar aí Mas é isso Vamos tentar Voltar Do próximo vídeo Campeão Tentar recuperar Essa fase boa Pra fechar o campeonato Tentar Passar na segunda Colocação Que era o nosso Resultado lá Era o nosso Objetivo E é isso Mais um vídeo Que acaba Com o empate Deles aí No final do jogo Mas Futebol é assim Valeu, gurizada Falou